Música E hoje eu vou fazer pra vocês então uma maquiagem usando maquiagem de criança Como eu tenho maquiagem de criança? Gente, aonde não tiver maquiagem pra criança eu vou utilizar maquiagem de adulto Mas a ideia é inicial assim, pegar uma pegada mais infantil Então por isso eu comprei uns produtinhos de maquiagem de criança Porque eu não tinha, não tem criança, não tem irmão, não tem quem é que tá Música E não perca, nesse vídeo também, maquiagens fofinhas E quando não dá pra usar as maquiagens de criança, vamos usar as de adulto Continua aí que o vídeo só tá começando Música Música Então hoje eu vou usar essa maquiagem de criança E olha só pra vocês, pra criar a pele Música E assim gente, é um diamante, é igual brinco Olha só, igual brinco Aí eu vou usar essa paletinha de sombras E o que é mais que eu comprei de criança é esse batom aqui da Frozen E esse brilho aqui labial, tá? Que é da, acho que não é de personagem, não é da Disney Aí eu tinha essas maquiagens aqui que eu recebi uma vez da Fenza E essas paletinhas pequenininhas também são pra criança, né gente? Olha Essa E essas duas aqui, ó Então eu vou usar elas também E vamos ver o que vai dar essa maquiagem muito louca aí, né? Tô aqui na posição traquinas e vamos lá É o seguinte Gente, eu já tô com a pele feita porque não existe maquiagem infantil pra pele E nem precisa, né gente? Porque a criança tem aquela pele de neném, coisa mais linda Não tem nada, não tem espinha, não tem perfeição, não tem nada Então nem precisava Então eu já fiz a pele e também já passei o contorno assim bem de leve Mas depois eu vou finalizar ele, ok? Então vamos lá Ó, eu vou utilizar esse potencializador nude aqui da Bittarra Com o dedo mesmo eu vou espalhar em toda a pálpebra E abaixo da sobrancelha Então eu vou usar esse produtinho aqui que é essa Sombra marronzinha aqui Eu já tinha passado aqui Ai, eu esqueci de gravar Então vamos lá Eu vou passar ela aqui Eu vou passar ela aqui então no cantinho da pálpebra E vou espalhar com o dedo Até que não ficou ruim? Ó, gente Agora Eu vou vim Com essa sombra aqui Azul Na paletinha Ó Só no cantinho interno até o meio, ó Meio que uma transição Ok Agora No meio dessas duas aqui A gente vai passar esse daqui Que é um laranjinho Olha Com esse Esse pincel que veio aqui na maquiagem de criança Vou pôr ele Esse, ó Que é Meio que Graffiti Esse pincel que veio na maquiagem de criança Ó Então, né Esse pincel que veio na maquiagem de criança No meio Então Agora A gente vai vim com esse daqui, ó Que é um roxinho E Vai unir tudo Volta com Esse daqui Vou pegar Esse pincelzinho aqui Que ainda tem um ladinho Que tá branquinho Vou usar esse aqui, ó E vou vim com esse glitter aqui Pra capricho Pra capricho Que é, né Pra criança também Isso Do ficário Ó Coloquei no cantinho interno até o meio Vou usar esse delineador aqui da Vivai Caneta, tá? Bom, tive que gravar essa parte do vídeo Porque a câmera parou de gravar e eu não vi Então Essa parte eu só passei O lápis de olho da Dylos Retratam A linha d'água E depois Eu dei uma esfumada Abaixo da linha d'água Com aquele azul que a gente usou no início, ok? Bom, gente Eu deixei o cílio secando aqui Eu usei essa cola aqui da Yenvy Que é com aloe zera E eu vou usar Essa máscara aqui Antes de aplicar os cílios, tá? Ó, gente Eu coloquei o cílio postiço Nem pra aparecer a maquiagem feita com maquiagem de criança, né? Agora vamos ao batom Vou usar esse daqui da Frozen É uma linha da Disney Que eu achei aqui na lojinha Olha que a loja que vem de maquiagem infantil Que é a loja de chinês Pra pensar lá que eu achei E agora eu vou usar esse gloss aqui da Disney E agora eu vou usar esse gloss aqui da Disney Com blush, iluminador, sei lá Eu vou usar esses dois aqui, ó Vou usar esse aqui com o iluminador E o outro como blush com o dedo mesmo E pronto! Bom, essa foi a Make usando produtos de criança Se você gostou da ideia Faz seu vídeo aí Ou faz sua baguncinha em casa Se inspire Deixa seu like Se inscreve aqui no canal E volte porque sempre tem vídeo novo Um beijo E até a próxima Tchau!